Beleza galera, estamos agora aqui com o Trio Guará, vamos fazer uma zoada agora aqui na cidade de Pirapemas Fazer aí a chamada, fazer a chamada do dia das crianças, a festa das crianças Aqui em Pirapemas, amanhã é dia 15 de outubro, sexta-feira, olha aí o Trio Guará aí ó Beleza Festa da Criançada, em nome da Prefeitura Municipal de Pirapema, você não pode perder, é amanhã na Pernambuco, com pipoca, brincadeiras, palhaço É a festa da criançada e você é o nosso convidado, com o especial Criança, senhoras e senhores, amanhã, 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 amanhã é dia das crianças, você não pode perder essa grande festa Homenagem a todas as crianças, amanhã, amanhã na beira rio, em nome da Prefeitura Municipal de Pirapemas, em nome do nosso prefeito Fernando Coutinho, convidamos todas as crianças Para fazer parte dessa grande festa Homenagem a todas as crianças, com brinquedos, pula-pula, pipoca, palhaços Homenagem a todos, vai ser amanhã, amanhã na beira rio, às 5 da tarde Você, criançada, é o nosso convidado especial Alô, mamãe, alô, papai, é amanhã Amém 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 Amém.